boa tarde pessoal do canal raiz da terra é hoje estarei mostrando pra vocês aqui o resultado da alporquia na amora essa amora aqui é gigante né amora é bem grande mais ou menos um polegar agora vai ter algumas ali mas não vou conseguir ver agora tá um pouquinho longe mas ó já saiu raiz nela já agora é só cortar e ela ela vou colocar no vaso também então o resultado tá aí ó a amora também é bem fácil de pegar não tem segredo com ela esse lado aqui eu tirei a terra aí não enraizou só que o outro lado já deu bastante o resultado dela é bastante raiz a raiz até ficou grossa demorei um pouco pra vim tirar ela mas tá aí ó mais uma que deu certo apesar que a amora é fácil de pegar né mas tá aí um pé bem grande aqui bem possível que iremos fazer mais vídeos com ela beleza então tá aí o resultado passando rapidinho só pra mostrar mais uma deu certo bom agora vou mostrar pra vocês duas fotos que eu tirei na última produção que é que teve agora antes do inverno muito obrigado e até o próximo vídeo